Infelizmente, vemos o caso daquela jovem que foi esfaqueada, né? Muito triste. E ontem à tarde, um homem de 45 anos foi esfaqueado pela esposa. E os dois estavam, ó, mamados. Alfredo Neto conta pra gente mais este caso. É isso aí. Assim que a polícia chegou no local, a autora desse esfaqueamento estava com dois budinhas, como é conhecido ali, aquelas garrafinhas de pinga, e confessou, disse que teria esfaqueado o companheiro para ser salvado das agressões e o mesmo precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Essa ocorrência aconteceu por volta de 15 horas, no bairro Interlagos, na rua José Gonçalves Filho. O suspeita e a suspeita, perdão, de cometer essas facadas seria a esposa da vítima. Ambos teriam passado a tarde ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo consumo de entorpecentes e, durante esse período aí, houve uma discussão entre eles e ambos partiram para a luta corporal. Segundo, a mulher contou para os policiais, para escapar das agressões, a qual ela vem sofrendo constantemente, ela teria se apoderado de uma faca e destruído quatro facadas no companheiro. Uma delas acertou as costas e as outras três a região do braço e tórax. O corpo de bombeiros compareceu no local, fez o estangamento do sangramento e levou a vítima para o Hospital Auxiliadora Consciente e Orientada. Assim que a polícia militar chegou, conversou com a mulher, que confessou aí ter esfaqueado o companheiro, falou aí a versão dela, mas na hora de ser informada que precisaria acompanhar os policiais militares até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para prestar o esclarecimento para o delegado, a mesma se negou. Disse para os policiais que não ia com eles. Mesmo os policiais, Israel, que atenderam o esfaqueamento lá da tentativa de feminicídio. Eles deram voz de prisão por resistência. A mulher foi levada para a delegacia, precisou ser algemada por conta do atrito que ela estava causando ali, tentando agredir os policiais. E lá na delegacia foi autuada por tentativa de homicídio em flagrante, também por desobediência e resistência à prisão. Lá ela vai aguardar pela audiência de custódia. Se assim entender, mantendo o flagrante, o juiz encaminha ela para o presídio feminino. Se não, vai acompanhar o processo em liberdade. A vítima continua internada no hospital auxiliadora, passou por cirurgia e está em observação, segundo informações, não corre risco de morte. Mas chama a atenção porque frequentemente a polícia e o SAMU são chamados para ir nessa residência, Israel, por conta da briga desse casal. Quando não é agarrafada, é tijolada ou paulada. Infelizmente, dessa vez, evoluiu para a facada. E falando de faca, houve outras ocorrências a qual homens e mulheres se apoderando de faca, partindo para cima, que demandou atendimento da polícia ontem. Ameaças, inclusive aí pessoas andando armadas com faca na rua, promovendo a maior desordem. Infelizmente, ontem o bicho estava solto entre as lagoas, a bruxa estava solta e ontem o que deu foi faca, Israel. Só faca. Obrigado. 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 Obrigado.